Faro Framing, baby Action! Metendo o nariz no filme alheio Olá amigos do Faro Framing, sejam bem-vindos Hoje é um dia especial Em parceria com o pessoal do Desbravando Capitais Nós estamos aqui em Aracaju No Sergipe E hoje é dia de entrevista, nós temos aqui O André Aragão, um convidado especial Do nosso canal O André Aragão é cineasta aqui em Aracaju Em Sergipe, no estado Na região, né? É cineasta, diretor, roteirista Entre multiuso no lado do audiovisual Então seja muito bem-vindo, André Eu que fico feliz pelo convite Por esse contato, por essa ponte criada Com realizadores Entusiastas do audiovisual De todo o Brasil Eu acho muito bacana quando essas relações se estreitam Tem um projeto Desbravando Capitais que a gente vai viajando nas capitais E eu como entusiasta Do cinema, do audiovisual Tenho buscado valorizar Os produtores locais de cada cidade Que nós estamos Para valorizar o cinema nacional Nós temos muita coisa boa que acontece E muitas vezes não é divulgado Exatamente E conhecer diversas formas de se fazer cinema no Brasil Os diversos cinemas brasileiros As diversas linguagens O cinema é um só Mas a cultura reflete muito No que a gente vê na tela De cada local É isso aí Bom, então André Eu queria confirmar contigo Pegar a sua opinião De como é a cena de cinema Em Aracaju, Sergipe Como é a sua experiência aqui nesse estado Se é fácil ou difícil fazer cinema aqui É fácil nunca é É bem complicado Eu digo que Por mais que alguns digam que não Eu digo alguns Revisadores aqui de Sergipe Mas o cinema Sergipe Ainda é um bebezinho Exato É um bebezinho Por quê? Lógico Tem um cineasta Dos anos 70 60 Na verdade Eu digo mais entusiastas Que procuravam fazer A sua forma de cinema Mas nunca realmente Houve uma coisa Que alavancasse Isso Por exemplo Nunca houve uma política De editais Nunca houve algo No sentido de De fomento De inclusão Do audiovisual Como parte da cultura Sergipana Dentro das festividades Dos espaços públicos Dentro de Os próximos Sergios Juninhos São tão tradicionais Aqui em Sergipe A gente viu que os cinemas De rua foram morrendo aqui Então E sem espaço nenhum Para as produções locais Porque por muito poucas Que existiam Na verdade Acabaram se tornando Filmes que hoje Você Esses filmes mais antigos Você praticamente não tem acesso Porque Os realizadores faziam Não tinham como exibir Então acabavam se tornando Filmes de gaveta E ficavam chocados Não tinham acesso Eu percebo que mudou mais No final Acho que dos anos 90 Talvez Eu acho que A facilidade Eu acho que Do acesso a equipamento A própria inclusão digital Eu acho que Possibilitou muito A Ficar mais Mais universal É mais universal Eu digo Mais universal Isso mesmo E o próprio curso De audiovisual Daqui da Universidade Federal De Sergipe A gente não tinha um curso De cinema Hoje em dia Já tem E há quanto tempo Esse curso Já está por aqui Eu não sei dizer exatamente Porque eu não me recordo bem Era um curso de rádio e TV Tá Que migrou para audiovisual Depois migrou para cinema E audiovisual Salvo engano Me perdoe se eu estiver errado O pessoal da Universidade Federal Minha formação não é de cinema Na verdade É A sua formação é no direito Não é? É No meu caso foi uma paixão Assim De virtuado Eu gostava do cinema Mas justamente Eu acho que Por dentro A gente via aquela coisa Do cinema Talvez Como um hobby A gente não conseguia Se identificar Até pela dificuldade De acesso aqui Em Sergipe Talvez do cinema em si De se fazer cinema De se estudar cinema Você tinha que sair daqui Para São Paulo Rio Salvador Os que já tinham curso de cinema A gente vai Omitindo Né Essa paixão Se avançar Mas chegou um ponto Que tipo Eu já fazia há seis anos Já era advogado Já advogava há seis anos Mas chegou um ponto Que realmente eu vi Que por mais que eu Advogasse bem E tivesse uma carreira Ali Mas eu não sentia Aquela paixão Aquela coisa Que te motivasse A seguir em frente Né Então E eu vi isso No cinema Na época No núcleo de produção digital Que tinha aqui Na Caju Eu fiz um curso Sequencial Um curso de longa duração Um curso que durou Então acho que seis meses Né E ali eu me firmei Logo quando estava Terminando aquele curso Eu vi que surgiu Uma vaga Numa produtora daqui Eu já me encaixei ali E fui Fui migrando meu caminho Né Até abrir minha pequena produtora Depois E fazemos projetos E você E você está na tria Do cinema Do audiovisual Há quantos anos? É Eu comecei Com esse curso Eu fiz em 2010 2010 Uma dúvida que eu fiquei A sua produtoração É a Gonara Isso A Gonara surge Mais ou menos nessa época Junto com o Isaac É isso A Gonara O nome em si A gente começou a usar Antes de se tornar um CNPJ A gente usava o nome Nossas produções Desde o primeiro filme Em 2011 O primeiro culto Que a gente fez Que é o Xandrilá O Xandrilá O primeiro culto Que a gente fez Em 2012 De fato A gente registrou a empresa Eu O Isaac Dourado E o Marcelo Magalhães Em 2014 Se não me engano A gente Desfez a sociedade Eu continuei Na empresa Nós somos parceres Ainda De vários projetos Ainda Só não está Só não estamos colados No CNPJ Cada um tem A sua empresa O seu trabalho Ali Mas estamos juntos Em vários projetos Ainda Sem problema nenhum E a gente começou A Ver realmente Que a questão Do CNPJ É realmente De encarar o audiovisual Como algo profissional Como realmente Um trabalho É uma paixão É um humor Que você tem Mas é uma coisa Levada a sério Realmente Tanto que Cada um Por exemplo O Isaac Dourado Ele é professor Né Com mestrado Ele fez um mestrado Em cinema Ele é professor De português De literatura Mas o paixão É o que fala mais alto Do que no cinema Então todo mundo Apesar de ser Ter a sua formação Aparentemente Diferenciada Tem Mas é complementa É uma coisa Que fala mais alto Que se a pessoa Não colocar pra fora Eu acho que parece Que é uma bomba Que vai explodir A qualquer momento André Deixa eu te fazer Uma pergunta Como é a sequência Aqui de Quando você está Fazendo suas produções Como é a questão De apoios O circuito de festivais Que você tem Com suas produções Como que é o seu Digamos Como fazer A logística Da coisa De como fazer Se você não participa De um edital É mais complicado Tipo Eu tenho Meu equipamento Eu consigo fazer Produções menores Com o que eu tenho Na minha produtora Consigo fazer Não tem problema nenhum Mas você Cinema não é uma arte Que você faz só Você pode até fazer Mas não é o Legal Eu acho Eu gosto de envolver As pessoas E agregar Eu acho que eu tenho Meus parceiros Que se eu precisar De um bom fazer Bora Todo mundo chega junto Não tenha dúvida Disse Só que o Ivo Adnil Cícero Vieira O Isaac O Marcelo Todo mundo Abraça a causa Mas o ideal É que realmente Se passa por editais Agora está chegando A esses editais Do Paulo Gustavo Mas no final do ano Deve vir O Aldir Blanc Também Eu acho que vai Movimentar muito A cena daqui Eu achei uma pena Na verdade Não estou nem falando De mim Estou falando em geral Porque eu acho Que no anterior Da Paulo Gustavo Não, perdão Da Aldir Blanc Eu acho que Por mais que eu tenha Movimentado a cena Foram criadas Muitas produções Mesmo assim Eu achei que Não se reverberou Tanto quanto Eu esperava Que fosse reverberar Porque eu acho Que faltou De muita gente Até realmente Essa preocupação Do que eu vou fazer agora Eu fiz o filme E agora? Sim Qual é o próximo passo? Tem o produto na mão Na minha concepção Você vai filmar um filme De gaveta Vai pegar o filme E o filme de churrasco Tá ali Eu fiz o filme Contipou o churrasco Com a família E eu boto pra galera assistir Mas não é esse o objetivo Eu acho que A mais envolvendo O dinheiro público Sempre que a gente vai fazer Um projeto É sempre separar Uma verba Pra festivais Muitos festivais Às vezes em dia São pagos Tem Vários cursos Que você vai fazer De mídia De divulgação E quer queira queira Não Você tem que fazer Um É uma espécie de lobby Que você tem que fazer Porque você tem que fazer Um press kit Você tem que divulgar Seu filme Você tem que despertar O interesse Tipo Minha logística é Se eu faço um filme Eu separo as imagens promocionais Do filme Um reel Um press kit Envio pra meio mundo De festivais Faço Já Uma cama Digamos assim Pro filme Prepara as pessoas Pra que você Fazer uma campanha Pra assimilar Até o que elas vão assistir Então que por exemplo Um desse meu filme Que eu contei agora Talvez eu nunca tenha amado Esses são pormenores Que estão por detrás do filme Que você assistindo o filme Você não queria saber Tá Tá entendendo Pra mim é muito pessoal Pra mim tá explícito ali Mas pra você que tá vendo Você não Então você fazendo esse material Você acha que já prepara Apresenta Um povo de esperta Curiosidade Das pessoas Faz algumas curiosidades Exato Mostra o que o seu filme Tem de diferente Você tem que também Ter essa leitura Porque nem o seu filme Não funciona em todo tipo De festival Então tem que fazer Essa leitura Hoje em dia Tem muitos festivais De cinema feminino Muitos festivais Universitários Tem surgido Muitos festivais Regionais De cidades menores Com o interior Talvez eu nunca tenha amado Vai ser exibido agora No festival Na Chapada Diamantina Nunca tinha ido pra lá Tem um festival Que tá na quarta edição Eu achei um fazai Um festival de cinema ambiental Inclusive o filme Se adequa muito A esses festivais ambientais Pela temática dele Faz sentido Entendeu Mas tudo depende Da justificativa Que você coloca também Nessa apresentação Porque as vezes A pessoa não nota Até que o seu filme Tem um pano de fundo Ambiental ali Então até isso Você tem que preparar No caso No seu press kit Na mídia que você Divulga Tipo Esse próprio Conversa que a gente Tá tendo aqui Também já é uma fonte De um canal De propagação É uma janela É uma vitrine Que você faz Hoje que o mundo Que é tão Virtual e digital Se colocar dentro de Não que eu seja Um influencer No meu canal Não é tão grande Mas é Mas Acaba tendo Uma pequena influência Como a gente viaja Bastante o país A gente vai divulgando Os nossos canais Por aí E aí a gente acaba Tendo uma abrangência Também nacional E vai trazendo Outros públicos Então ter influências Para divulgar Os conteúdos É importante Exato Mais uma coisa Que em porções Também é Tentar conseguir Contatos com distribuidores Sim Agora curta-metragem É uma coisa mais difícil Porque em geral As distribuidoras Têm interesse Em longas É que longas Se curta Já é um processo Complicado De se fazer Assim Uma longa É muito mais difícil Só que lógico O que a gente vislumbra Com essas leis Tipo A Paula Gustavo Principalmente Que vai vir Uma verba maior É que a gente consiga Alavancar a produção De longas aqui Sim Então pelo menos Alguns longas Eu acho que vão sair A preocupação só É realmente É fazer com que Esses longas Consigam Atingir Público Claro Público Sair realmente daqui E realmente entrar No circuito de cinema Meio que seja Um pouco mais contido É por isso que A gente está com uma Preocupação muito grande Com distribuição Contato com distribuidoras Já fazer essas pontes Antes Que lógico Filme para existir Tem que ser visto Porque senão Não existe Não vai cair naquilo Que você comentou Ficar na gaveta E ninguém vê Ninguém vê Não adianta Aí é só uma questão Parece que Diego Fiz aí Peguei meu dinheiro E guardei E acabou Vamos para o próximo A construção do Xandri lá Foi num conto do Isaac O Isaac tinha feito um conto E depois Eu estava fazendo Esse curso sequencial No núcleo de impressão digital Eu ainda não estava Ainda era um profissional Do audiovisual Fui mordido Pelo cinema ali Pelo cinema Aquela coisa toda Com a minha galera ali Eu e o Isaac Tinha escrito um livro de contos E foi Rapaz Eu tenho esse conto aqui Vamos aproveitar Vamos fazer um curta Então a gente juntou Uma turma na época Vários amigos do curso Também ali Segundo amigos da Universidade Federal Do curso de audiovisual E a gente fez Esse primeiro projeto O Xandri lá Foi um projeto Bem alvacioso Para a época Porque a gente fez Uma baita mídia A gente fez Um baita lançamento A gente procurou As figuras Mais representativas Da cultura Daqui para estar no filme Apresentador de TV Verdade Tem apresentador de TV Tem O Bareta Era bem popular Muito popular Então a gente fez Um lançamento No teatro Tiradentes aqui Que é um teatro Que cabe em 600 pessoas Tinha 800 pessoas Era uma coisa Que não tinha lugar Para ninguém Assim Mais uma das suas Filho da puta Eu não aguento mais Então gata Eu quero te propor um negócio Na verdade eu quero ser teu sócio Entendeu? Acho que você tem muito talento Para estar desperdiçando Desse jeito Você vai ser a melhor de todas Só para a magnata Quem me ouve Quem me ouve Ela enverga Mas não quebra Game over Game over Salto um quântico Na queda Então foi um primeiro passo Que a gente deu Olha Tem uma coisa aqui Já alusado É Foi bacana Por mais que seja Um projeto inicial Com essa Audácia toda Digamos assim A gente conseguiu Um feedback bacana Porque a gente conseguiu Entrar em alguns festivais Sim A gente conseguiu Começar a viajar Com o filme Que isso é muito bacana E quando a gente Começa a trabalhar Começa a ver O nosso filme Ter a possibilidade De apresentar Para outros públicos Sim Com outros olhares Porque uma coisa É olhar Com o filme Que a gente vai Na nossa terra Com pessoas Na nossa terra E subir para pessoas Na nossa terra Sim A assimilação da obra Talvez é um pouco Mais fácil Quando a gente Ia para o outro público É interessante Porque ele se distancia De tudo aquilo Ele não sabe Quem são aquelas pessoas Exato Ele não sabe O processo Quem são as pessoas Envolvidas Porque a Caracaju é pequena Então a cena de visual É pequena Então todo mundo se conhece Todo mundo meio que Frequenta as vezes Os mesmos lugares A galera é meio que A mesma Então tem uma assimilação Às vezes muito mais fácil O público encerra não É outra coisa Tipo Ninguém sabe quem é você Ninguém sabe do seu filme Sua história Sua bagagem Então vê com um outro olhar Então foi muito bacana Estar sentado ali Tipo A gente ganhou um prêmio Na época de júri popular Com o melhor filme Em Alagoas No festival lá De cinema de Penedro Lá Que foi a primeira edição Da retomada Que teve Porque ele ficou muitos anos Sem existir Na retomada De melhor filme Pelo júri popular Eu achei bacana Que é o público Ele não levou do júri Mas tudo bem Mas o público gostou muito Teve uma aceitação Muito boa Aí aqui depois A gente ganhou Acho que foi o segundo lugar Um melhor filme também Curta E outros filmes Isso aí despertou O movimento É Incentivando Incentivou Produzir mais E esse Essas premiações Possibilitaram a gente Fazer um segundo Curta-metragem Com o prêmio Que foi o The Redor E esse Curta sim Que deu realmente Um grande custo pra gente Que foi Esse foi totalmente Independente Que a gente fez O primeiro também O primeiro foi a galera Que se juntou Na guerrilha O segundo Foi mais independente ainda Porque Foi realizado por mim Por Isaac Por Marçal Magalhães Lógico A maquiagem Foi minha esposa Que fez O protagonista Que é uma criança É o filho de Isaac Que tinha nove anos de idade Sim Então foi uma coisa Bem chuta A gente gravou Numa cidade do interior Aqui O Rosário do Catete Que é uma cidade Histórica Mas que as pessoas daqui Não sabem da história Que ela tem Os casarões estão ruins Aqui a gente tem a avenida Barão de Maruim Então a pessoa não sabe Quem é o Barão de Maruim E lá a gente gravou No casarão No engenho Do antigo barão Sem ouro O barão de Maruim É E tava destruído E abandonado lá A gente viu lá Vamos gravar lá Tava lá Na frente da pista Abandonado A gente gravou lá Entendeu Aproveitou Isso A filha do prefeito Era a mãe De um dos personagens Então a gente fez Esse bem bolado Assim sabe Aaaaaaah Aaaaaah Tchau, tchau. E foi um filme que deu uma repercussão muito boa pra gente, porque a gente foi pra Cuba com ele. Eu vi essa questão das premiações. Sabe, a gente recebeu um dos maiores festivais do Brasil, no Quino Fórum, em Goiânia Mostra Curta. Os grandes festivais do Brasil, a gente entrou em tudo e ganhou muito prêmio. A gente ganhou uma menção honrosa lá em Cuba também. Isso foi em 2013, né? Que a gente viajou. 2012, 2012, perdão. Então a gente, tudo fresquinho, né? A câmera que a gente gravou, tipo, foi as locações, eram uma 5D, né? Na verdade. Na época, a gente recebeu de premiação no festival três diárias da câmera, né? Então foi o que a gente usou pra gravar. Assim, a gente não tinha nada, a gente não tinha nada. Equipamento, a gente não tinha nada. Foi na raça. Foi na raça. E foi um filme que possibilitou a gente, tipo, a gente conseguiu ganhar um dinheiro com ele. Sim. Conseguiu licenciar o filme. A gente conseguiu, como eu falei, exibir os maiores festivais. Foi engraçado porque em Cuba, foi na época que estava no auge o som ao redor, do Cláudio Medoço Filho, do Cláudio do Rato, do Cláudio. E estavam todos lá com a gente, lá em Cuba, assim, né? Então a gente... É efervescência. É efervescência. A gente fez um cruzeiro na época. Um cruzeiro não, né? Um passeio pelo Caribe e Cubano, lá. Um passeio que fizeram pelas praias, pelos hotéis de lá, no ônibus, com essa galera assim, com o Cicic, tudo assim. Então foi uma experiência, uma vivência com o cinema e com os cineastros da América Latina toda, né? Com a gente nesse passeio, né? Já foi uma imersão. Foi uma imersão absurda. Então aquilo ali realmente foi uma chave. Eu acho que mudou a forma da gente ver o nosso próprio cinema e a forma como a gente faz o nosso cinema e a responsabilidade que a gente tem como um realizador de visual. No papel que a gente tem, no que a gente vai apresentar por público, sabe? Claro. E isso eu acho que fez realmente uma baita diferença pra gente. Sabe, André, eu vi numa das suas entrevistas que você menciona que o filme ele precisa ganhar a própria vida dele, ganhar a história, participar de festivais, como você estava mencionando, né? Sair aqui do primeiro local e ganhando vida, às vezes pra depois voltar no próprio local. Isso. Como que você vê essa questão do regionalismo, de mostrar o regionalismo e ao mesmo tempo precisar dessa visão um pouco mais ampla de o próprio filme gerar, o filme, ou curta, etc, a produção, e ganhar mais sustância, né? É, a gente tem que ter muito cuidado. A gente sempre gosta de retratar, por exemplo, eu sou carioca, o Zato também é carioca, só que a gente já mora em Sergipe há mais de 30 anos, né? Então são sergipanos, nossos filhos são sergipanos. Então, nossa preocupação principal nos filmes, todo filme da gente tem uma identificação sergipanos muito forte com o elemento da cultura daqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação muito forte de não deixar o filme restrito sendo local. Aquilo que a gente comentou de que não é pra deixar só para o povo daqui, porque senão o seu cinema não tem nenhuma função, basicamente, porque você não consegue levar o que é daqui e ir para ali, apresentar o que está aqui para outras pessoas. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado de deixar, às vezes, sublimarmente os elementos da nossa cultura, para que possam ser afirmilados pela cultura. Por exemplo, o Derredor, eu lembro quando a gente exibiu no Quinoforum, né? Como eu falei, o Derredor tem os elementos, tem o engenho do Barão de Maruim, tem outros elementos ali da cultura, a presença ali, a trilha, que foi um músico daqui que fez também, né? Mas, quando eu lembro que quando eu saí da exibição no Quinoforum, uma pessoa, que era uma curadora de um festival, aí me chamou e me conversou, falou, mas como é que você fez esse filme e tal? Não, eu fiz isso, eu tinha 200 reais, mas como é que você fez 200 reais? Quero que a gente tinha de dinheiro assim. Não, mas fez, mas... Aí conversou comigo e explicou, era de um festival da Globo, né? Que eles realizavam mostras no mundo inteiro, tipo em Londres, o maior octavo. E eles estavam justamente buscando isso. Essa coisa do Brasil, as horas fáceis do Brasil, assim, sabe? E de uma forma que o público internacional gostava muito de ver assim, né? Que não era aquele Brasil caricato, sabe? Mulata, samba, aquela coisa. É favela, mas só aquela coisa. É, ou então mostrar o Nordestino sempre caricato também, no sertão. Exato, exato. Hoje mesmo, coincidentemente, falando isso, o meu irmão estava vendendo uma geladeira. Meu Deus do céu. Aí era uma gaúcha, eu subindo pra cá. Ela falou, ah, tá, eu vim pra cá, mas eu não sabia que chovia tanto no Nordeste. Pra mim não tinha água assim no Nordeste. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caricatura total. Depois eu falei, é, é, bate o estereótipo que a senhora está tendo aqui no Nordeste, né? Eu falei pra ela assim, ó, então lá no Rio Grande do Sul é churrasco todo dia, né? É estereótipo e estereótipo, né? Então, justamente isso, não cai nos estereótipos. Exato. Cheio do regionalismo, né? Não fica parecendo, às vezes, novela, que todo mundo tem o mesmo sotaque, na Nordeste não tem aquele mesmo sotaque, né? Sempre é o mesmo jeito, qualquer, o Nordeste é como se fosse um estado todo, um estado sócio. É isso, é isso. Então, as preocupações, geralmente, não ficar preso nesses estereótipos. Sim. Apresentar como uma coisa natural, porque é natural. É natural pra gente, tipo, aqui é uma coisa natural. Lógico, o Sul, pra São Paulo, todo mundo tem as suas características, assim, que é natural pra sua rotina. Então, não se preocupar, só sempre é. Agora, lógico, a gente faz questão de ter os elementos que nos identifiquem aqui. Até porque, quando a gente vai fazer o cinema, a gente tem que ver realmente o que vem de dentro da gente, ver o que inspira a gente, o que a gente enxerga, o que a gente pode transpor pra ali, né? É muito complicado você criar alguma coisa sem a sua fonte de inspiração ali que tá ao seu redor, né? Então, tem sempre essa preocupação. Você mencionou, né, que lá em 2010, na parte de 2010, começou a surgir essa paixão, essa fagulha do cinema, do audiovisual. Mas, antes de surgir a fagulha, o que que te inspirava? Se você visualizava um profissional de cinema, alguém que te levantou, assim, ou a própria produção cinematográfica já era algo que te encantava? Minha mãe sempre teve o cuidado com a gente de apresentar muita coisa de cultura pra gente. Então, por exemplo, quando a gente era pequeno, aí meus irmãos, eu digo, eu tenho um irmão e uma irmã, minha mãe sempre teve essa coisa. Hoje a gente vai pro cinema, vamos escolher um filme. Então, ela levava pra gente pra ver o filme, né? Sempre levava. Às vezes, a gente nem sabia o que que ia ver. A gente chegava pra cinema, tem esse, esse, esse. Não eram os multiplexes de hoje em dia, né? Eram, tipo, um cinema, no máximo três salas ali e a gente escolhia que filme tava passando, né? E eu lembro que uma vez, uma dessas exceções, tipo, a gente via os Trapalhões, essas que eram o que tinha, aquelas tiras enormes, assim. Eu lembro que uma dessas ocasiões, a minha mãe levou a gente pro cinema e tava passando de volta pro futuro. Que legal. Os primeiros ali? Os primeiros, os primeiros, de volta pro futuro. Que bacana. É, o filme de 85, mas no Brasil passou em 86, né? Sim. Aquilo ali foi uma chave pra mim. Eu não gostei do cinema, de arte, essas coisas. Meu pai sempre comprou uns LPs, música. Sempre teve essa coisa, assim, na família. Tá. Mas quando eu assisti aquilo ali, foi uma chave realmente que virou, eu falei, caramba, o cara viajou no tempo, o cara toca guitarra, o cara tem skate, o cara faz tudo isso e filme é esse, tipo, era o do Spielberg, já ficava louco com as coisas de Diana Jones, né? Sabe, já tinha na época, assim, né? A Diana Jones já era bem popular. Então, aquilo ali, eu falei, caramba, eu fiquei vidrado naquilo, né? Tipo, minha família não tinha uma câmera filmadora, mas eles tinham um tipo mais abaixo do que tinha uma câmera de vídeo, né? Sim. Tipo, eu morava aqui já em Sergipe, mas meus primos são do Rio, né? Então, a gente ficava, nasce todas as férias, a gente ia pra lá, então, era o 3B de Ferro, né? Que a gente ia pra lá, eu falava pros tílios, desbrincava lá, não, vamos pegar a câmera, vamos fazer um filme? Eu sei lá, ok? Ninguém se empolgava muito, né? Ficava, poxa, é doido pra fazer alguma coisa, assim, tá? E aquilo foi guardando, né? Guardando, né? Sim, sim, sim. Então, aí meu pai viu que eu gostava de música, me deu um violão, eu fui aprender violão, aí eu guardava o dedo na minha mesada, eu comprei uma guitarra, eu queria tocar guitarra, aí eu fiz banda, eu sempre tive com uma arte, aquela coisa. Uma arte ali por perto, né? Tipo, aí eu escutava metálica, era o Meida e tal, aí a minha mãe era engraçado, porque a minha mãe, tipo, eu nunca teve preconceito com nada, assim, né? Sim. Então, ela já sabia, ela dizia, não, eu prefiro metálica, que era minha mãe, mas já tinha as opiniões dela, assim, né? Já sabia, assim, os cantores, as músicas, eu tava, assim, não, eu chamava o Meida, eu me digo demais, eu prefiro metálica, minha mãe, eu achei engraçado, assim, né? Sim, é interessante. Lógico, eu não tinha que ir com música, não diretamente eu tocando, mas, por exemplo, hoje em dia eu trabalho muito com a música ainda, com outros amigos, parceiros músicos. A gente já comeu de videoclipe, tô gravando show, tipo, quinta-feira eu vou gravar agora um amigo, que é o Iguaçu, que é o Bob Les, que tem a Rural do Forró aqui, que é um projeto bem cultural, assim. Tipo, eu já peguei a Rural dele, já coloquei nos meus filmes também, então eu faço sempre essas contas. Essa conexão, né? É, porque no final das contas, o áudio, o visual, né? Tá aí, áudio, né? Mas é isso, é isso. Justamente, tipo, um dos cursos que eu fiz, eu mesmo gravei a trilha, porque a gente queria uma trilha, né? Porque a gente queria a trilha era do... Era o Marcos Mena, na verdade, a trilha do LS Jack, né? Aí, não sei o que foi, deu uma burocracia, não aprovou, eu mesmo gravei a trilha, ele botou lá, e assim vai, sabe? E aí, a gente foi fazendo... Então tá sempre simbolado, né? Mas o que eu quero dizer é que aquela coisinha da infância lá, ficou lá dentro até chegar aqui, sabe? Sim, sim. É, legal que você falou do videoclipe, eu vi o videoclipe, que é o Página de Amor do Dialecto Nandestino, que tinha uma cordelista, que é a Isabel Nascimento. É, a Isabel é uma parceria, uma pessoa muito referência aqui em Sergipe, né? Ela e o pai dela, né? Aparecido recentemente, foi o Pedro Amaro, né? É muito forte, tem a Casa do Cordel aqui, muito forte no Cordel, uma pessoa boníssima, muito bacana. E ela faz isso, André, eu quero gravar tal coisa, assim, ó. Me conta o lugar, fala assim, não tem roteiro, não tem nada. Tipo, ela, é assim, chega lá, leva a câmera, tipo, eu levei uma câmera fotográfica com 60D, que eu tava na época, vamos ali, pronto, vamos, bora. Tá capturando? Vamos gravar, toca a música aí, entra aí, vamos nessa assim, sabe? E grava, porque ela faz esse trabalho pra movimentar outros artistas também, sabe? Ela tem iniciativa que eu movimenta outra galera. Que legal, né? Ela tá impulsionada, é uma rede, ela me chama, André, vamos lá, bora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela gravou com o Mordestino, ela gravou com o Grupo Vocal Vivace, que é um grupo vocal, que é um vestido do tipo de cagaceiros, assim, que são 20 pessoas, eu não sei, quantas pessoas são, é gente pra caramba, com toda assim, nesse mesmo esquema. Vamos lá, bora, 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 assim. É, alguns meses atrás eu fiz uma entrevista com o Angelo Lima lá em Goiânia, e uma das coisas que ele ressaltou é muito disso, né? É uma equipe, é um grupo, né? Então, não se faz cinema sozinho. Inclusive o meu último curta, que talvez eu nunca tenha amado, o início é um cordel dela, é um cordel recitado por ela, assim, né? Que legal. Que eu perguntei pra ela, porque eu vi que casava muito, ele sabe, eu posso usar? Mas eu posso, eu vou ter lá de um filme que também deu muito certo lá fora também. Sim, sim, muito legal. Bom, a gente tava falando do regionalismo, de você trazer esses elementos, né? Eu vi que duas produções deram bastante destaque, que uma é a Madonna, e outra é o Hotel Palace. Tu deve falar um pouquinho mais pra gente da Madonna, né? A Madonna e a Cidade Paraíso, eu vi que foi um filme que teve bastante repercussão. É, a Madonna era uma figura, como é que eu posso dizer? Das ruas de Aracaju. Era um homem que, às vezes, se vestia de mulher, às vezes, em alguns momentos estava como um homem, mas gostava de provocar. Tá. Eu cheguei a alguns momentos a dizer que era uma figura folclórica, pelo que já era comum. Então, das ruas de Aracaju, você já estava acostumado com a Madonna, né? Só que, hoje em dia, eu vejo que não é bem folclórica, porque existia uma pessoa ali que, na realidade dela, realmente não era de um folclórica, assim, né? Era uma pessoa com muitos dramas pessoais, com muitos problemas familiares, né? Que se tornou caricata pelas próprias pessoas, pelas ações dela, várias vezes. Foi presa, solta, pequenos hábitos marginais, aí não são pequenos furtos, né? Você vê que, hoje em dia, é muito difícil você ter um material em vídeo dela. É muito pouca coisa que você acha, hoje em dia, né? Só que ela morreu de uma forma muito violenta. Apesar de ser uma pessoa que você via todos os dias ali no centro, você vai no centro, era uma batata que você ia ver, uma dona ali no centro, contando alguma coisa, era assim, me dá um real pra dançar aí. Você dava um real, ela dava um show com a calcinha fio dental, ela levantava a saia que você vestia no meio de mulher e dava um show, assim, né? Era um escândalo, como falam assim, né? Os mais puritanos, né? Sim, sim, sim. Só que ela morreu de uma forma muito violenta, né? Ela foi morta com um golpe de parelo e pípedo nas ruas do centro que ela tanto frequentava. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu. E ninguém que também investigou muito, né? Ninguém investigou, ninguém tinha interesse, passou como muito de gente, praticamente. Na verdade, ela ficou uns dias lá sem que ninguém nem pegasse o corpo. Foi uma coisa terrível. Na verdade, tem uma simbologia muito grande com relação à indiferença com assassinatos homossexuais. O nome do filme tem esse título porque, na época, a Sergipe era vendida e eu digo vendida porque a imagem que era divulgada pela prefeitura era que Sergipe é a cidade da maior qualidade de vida do país. Tá. É a cidade paraíso, né? Entendeu? Porque de Madonna é a cidade paraíso, né? E por debaixo do pano, na verdade, não é bem assim. Todo lugar tem seus problemas, tem seus conflitos, né? Então é isso que a gente queria mostrar, Cris, que o filme se passa durante o Bracaju, que era uma festa que retornou há pouco tempo, mas que era um carnaval fora de época. Foi o primeiro do Brasil, né? E por muito tempo foi o maior do Brasil. Tá. Então, enquanto aconteciam os eventos do Pracaju, o centro estava esquecido, abandonado e foi onde ocorreu a fatalidade que matou Madonna. Então é mais ou menos essa a história, né? A gente quis fazer, na verdade, a nossa versão da Madonna, porque Madonna ninguém sabe realmente o que era do cotidiano, assim, pessoalmente, né? As amizades dela. Então a gente criou uma ficção ali em torno da morte dela, né? Colocou Madonna como plano de fundo. É, a gente criou um ficcional ali com plano de fundo, mas o objetivo realmente era retratar essa violência e indiferença das pessoas. Sim. Ei, viado! Quer tirar onda com a minha cara, viado? Hein? Achou que ia quebrar meu carro e ficar assim de boa, é? Ei, viado! E é interessante que é um filme que já tem 10 anos, tô completando 10 anos agora, né? Mas até hoje ele reverbera, porque, por exemplo, ano passado ele foi chamado pra um, quatro sessões no Museu do Lêncio Sérgio Pão, tem um cineteatro ali, tipo, teve sessão com palestras com palestras, uma sessão lotada ainda, quer dizer, nove anos depois, né? Que se debate ainda o tema, porque é um filme que movimenta, se levanta e se leva a discutir, leva a discussão, né? Então eu acho bacana, porque a sessão ainda tem muito interesse por ele, né? Ele tá disponível, eu acho que no Aju Play, que é uma rede daqui, né? Tipo, do filme Sérgio Pão, acho que ele tá disponível lá também, porque a Prefeitura de Arcaju, acho que licenciou também. Então é um filme que ainda ronda por aí, né? Ele ainda tá situando. É, que essa temática, infelizmente, ainda está aí, né? De opressão à comunidade, né? É um tema, infelizmente, ainda muito atual e muito presente, né? Sim, sim. E a gente, eu tinha visto a respeito do Hotel Palace, né? Que você trouxe, né? A discussão daquele espaço. É, porque é o Hotel Palace, tem uma história muito pessoal. Não é minha e do Exato Dourado. Porque o Hotel Palace, eu morei no Hotel Palace durante parte da minha infância, né? Porque, na verdade, eu vim para Arcaju por causa do Hotel Palace. O meu pai era gerente de uma rede de hotel, a gente morava em Fortaleza. E ele foi transferido pra cá. E a gente veio morar aqui, no Hotel Palace, na época, né? Então, até o início dos anos 90, eu morei no hotel. Então, eu vi muita coisa ali, vários artistas. Eu lembro que na época o Treino da Alegria, Balão Mágico, frequentava lá, tipo, o Balão Mágico, tem a sótua da Balão Mágico, eu não já sabia do meu irmão, os meninos lá, tendo alegria. Chegava lá, chamava a gente pra brincar, Juni Will, etc. E pra mim era normal, porque a minha infância era aquela, né? Eu tava acostumado... Era o seu quintal ali, né? É, ele era o meu quintal. Eu lembro, eu lembro uma vez, que eu tava vendo a discussão do Bebeto com o Romário, tavam brigando esses dias ali, eu lembro uma vez eu tava com o meu irmão, que lá no Quartandá tinha um gol, fosse uma praça grande, a gente pegava os bancos, botava lá, fazia gol a gol ali, né? Aí tava um jogo do Vasco da Gama, aqui na Caju, e quem jogava no Vasco, era o Bebeto e o Romário na época, né? Eles passaram, aí ficaram jogando o Bebeto e o Romário contra ele, e o meu irmão jogando bola, isso no hotel, e a gente ganhou, a gente acha, né? Sabe, essas coisas que o hotel possibilitou, esse contato ali, na verdade, né? Só que a gente não tinha noção nenhuma. Quando a gente saiu de lá, e pouco tempo depois, em 1994, o hotel foi leiloado, fechou, e ficou até hoje, tá abandonado ali no centro, né? A gente viu, caramba, a história dele vai se apagar, ninguém vai saber o que aconteceu ali. Tanta coisa teve ali, antes da gente chegar ali, né? Muita coisa, e a gente já chegou no finalzinho, né? É, aquela ideia da década de 60, né? É, 60, se eu pálculo 62, se eu não me engano, quer dizer, tem muita história ali, muita história, que na verdade era, que se confunde com a própria história da formação de Aracaju, que foi na época que veio a Petrobras, sabe? Que ali era o centro dos artistas, eles se reuniam ali no hotel. É um hotel com glamour, né? É, um hotel com glamour, não tinha negócio de hotel, sei que os treinos tinha. O hotel do glamour, em meio das grandes festas, era ali no Hotel Palace. Os grandes eventos, a elite, o clube social, realmente, era ali no Hotel Palace, que se reunia ali, as grandes celebridades, os grandes eventos, as grandes reuniões políticas. Então, tive vários momentos, até, meio como criança, com políticos. Isso aqui, o Marcelo Della, já falecido, eu lembro que ele novinho na política, que eu estava numa mesa com meus irmãos, ele chegou e começou a conversar com a gente, brincar, aí, acho que foi Jackson Barreto, né, que foi prefeito daqui também, governador, que ficou governador quando faleceu o Marcelo Della. Ele me falou, tá fazendo o que aí, Della? Ele falou, não, eu estou semeando votos. É, 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 sabe, novinho ali, é, isso eu estou falando dos anos 80, né, e, realmente, ele jogou um caminho longo de sucesso, assim, infelizmente, faleceu muito jovem, mas, que eu digo, ali, realmente, é algo que se misturava com a própria história de Aracaju, e eu via que, hoje, é um grande elefante branco, e ia se apagar, e o destino, infelizmente, vai ser esse, uma hora, eu acho que vão acabar demolindo aquilo ali. Então, eu me senti na obrigação de, num dos meus primeiros trabalhos, terei que ser realmente um documentário daquele ali, e tinha que contar aquela história. Mas não deixa de ser uma bela história, o Hotel Palace de Aracaju. E eu não me conformo ao Hotel Palace fechado, tem acabado. Cravada no coração, lembrança de menino, armado de boa fé, Naveguei no meu destino, canções no cais ouvi, De lábios cor de carmim, Embeveci meus dias, com perfume de jardim, O tempo me quis assim, Fez de mim um homem comum, A vida sempre... André, tem um outro filme que eu tinha visto, que é o Talvez Eu Nunca Tenha Amado, é um filme bem recente, né? É, eu passei um bom tempo, na verdade, sem realizar nenhum curta-metragem assim, né? Ficou na agência de Seria Sociedade, eu, o Isaac e o Marcelo, Eu fui realmente trabalhar ainda com o audiovisual, mas com outras frontes assim, Com a galera da música, gravando uns vídeos, né? Fazendo outros projetos. E aí eu fiz esse curta em 2022, pela Audier Blanc, na época, quando saiu. Sim. E é uma coisa muito pessoal, por que pessoal? Porque quando ela fala muito sobre as consequências da pandemia, esse curta, né? É. Eu tenho uma filha de, na época, com 3 anos, né? E eu pensava, caramba, o que vai acontecer, né? Aquele auge da pandemia, que era em 2021. Então, eu criei um mundo, na ficção, onde mesmo, pelas hipóteses, ela conseguisse sobreviver. Então, eu criei um mundo solitário, mas ela estaria viva ainda. Sim, sim. Ela envelheceria, mas viva ainda. Só que, ao mesmo tempo, eu sentia, eu conto aos meus parceiros da cultura, né? Também estavam sentindo uma opressão. Que a cultura, durante a pandemia, foi muito marginalizada, né? Ah, certeza. Muito, mas muito marginalizada, né? Passando fome, muitos com necessidade, muitos sendo ofendidos. Ah, não sei de cultura, pra quê? Pra quê? Pra quê? E a gente viu muito bem, que no isolamento, se não fosse a cultura, se não fosse a música, se não fosse o streaming, se não fosse o cinema, digo, em casa mesmo, não seria enlouquecido. Sim. Que foi o que manteve nossa sanidade, nosso pé no chão. Então, eu quis, de uma certa forma, homenagear os meus amigos da cultura. Então, por exemplo, tem um personagem, um velho, no filme, que ela encontra, a Bettina, o nome da personagem é o nome da minha filha, a Bettina. Sim, legal. Né? Que o personagem é um velho, que o filme se passa 35 anos no futuro, ela encontra esse velho. Esse velho, o nome do velho é Ivo Adnil. Ivo Adnil é o ator Ivo Adnil, que é a Madonna, do filme da Madonna, e ele faz a Madonna. Ah, tá, tá. Então, o personagem é o Ivo. Eu falei, Ivo, o personagem é você. O mundo se acabou, você envelheceu, você tá sozinho, você não tem um palco, você não tem um picadeiro, você não tem um aplauso. Sim. Sabe? Você não tem nada. Você não tem um lugar pra você conseguir suar, você não tem uma música pra ouvir. Então, é um ator que foi morrendo por dentro. Que começou a entrar um processo de loucura, realmente, né? Então, é esse encontro da Bettina com ele que leva um choque, tipo, ela não teve a infância, ela não teve o amor dos pais. Então, esse é o mote do nome do filme. Talvez eu nunca tenha amado. Sim. Porque o ator, ele leva esse question... O Ivo, ele questiona a Bettina, que então você não sabe o que é o amor, você não tá morto. Porque, por exemplo, eu tenho um walkie-mail que a minha esposa mesmo fala que eu gosto dessas coisas. Sim, tá de ideia. Eu tenho um toca-fita lá, tem um toca-fita lá, então ela tá sempre... Ela tá um toca-fita o tempo todo que ela leva com ela, né? Sim. E esse toca-fita, por exemplo, ele escuta músicas de a ficha sergipante. Então, toda a música do filme, que você escuta no filme, é a música que ela tá escutando. Tá. Então, é um filme que é diegético, né? Diegético. Diegético. Tipo, todo o ruído, todo o som, toda a música, você só escuta se é o personagem que vai escutando. Então, tem essa cena que eu falei da Rural, ela encontra a Rural abandonada lá, ferrujando, no mato. Encontra algumas cílias antigas lá, de sergipanas, ela pega, ela escuta. Então, aí ela leva essa música pro Ivo e tal. Então, quando ele reencontra a música, o palco, ele entra nesse surto que ele... Eu tô contando mais dos spoilers do filme. Enfim, é isso, é o reencontro com a arte. É muito bonito. E você perceber que, mesmo na pior da situação, há uma luz pra se seguir, que a arte realmente pode salvar. Sim. É essa a mensagem final. Ela reencontra a infância que ela nunca teve. Sim. Esse amor, esse carinho e ele reencontra o seu público. O seu palco é a música, tudo de volta, assim, sabe? Então, é uma coisa muito pessoal, porque, por exemplo, num processo que a gente estava começando a fazer o filme, a minha mãe, ela pegou Covid, ela foi entubada. Nossa. Eu parei vários meses, porque não tem como você fazer alguma coisa, numa situação de conversa. É difícil. É muito difícil. Ela conseguiu sair, ela tá bem, hoje em dia, tudo bem, mas muita gente foi. Eu conheço pessoas cuja mãe não voltou. É. É uma coisa muito difícil de você ver, assim. Então, pra mim, é uma coisa muito pessoal, muito representativa pra muita gente. O tempo que sempre ensina, na aposta, sobra a oferta, repetir na vida esperta, a mensagem revelada, deixar a porta fechada e a consciência aberta. Pelas casas de vocês, vou passear noite e dia, comer mão com poesia, cantar a canção das três, caminhar por mais uma vez com a viola de lado, repartir todo o bocado, sentir, cantar a escrever, quando te encontrar, dizer, tenha um abraço guardado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Abraço, sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.